Queridos inscritos, estamos aqui para fazer um top 4 anima... não, titãs que matariam o Kong Desculpa aí se você gosta do Kong, eu só tô dando minha opinião, se você quiser dar a sua é só deixar aí nos comentários Mas é, é da minha opinião, vamos começar pelo Muto Prime Por quê? Porque é simples, ele tem rugido supersônico, braços maiores que o Kong E ele, ele também pode bater com os braços, ele tem mais armas, ele tem espinhos Bem, vamos para o próximo, para o próximo, para o próximo titã Continuando nossa lista com o Rodan, ou o demônio do fogo, ou o pássaro de fogo Pra quem for mais evangélico pode chamar de pássaro do fogo, ou rei do fogo Bem, motivos para ele ganhar uma briga com o Kong Ele é mais rápido, mais ágil, tem... é... a envergadura dele é gigante Se ele botar essas coisas pra cima ele fica maior que o Kong Ele também tem... ele também tem sua bafurada atômica e controla a lava onde ele está Por exemplo, ele pode tirar a lava do chão e manipulá-la Como se fosse um super poder mesmo Então, vamos... e também ele... eu já fiz um vídeo de Rodan vs Kong E você que gosta do Kong... é... desculpa aí, cara Mas na minha opinião, o Rodan pensa Não é porque eu sou fanboy do Rodan, mas sim porque ele tem mais motivos para ganhar Ele tem 60% de chance de ganhar Agora vamos continuar nossa lista Continuando a nossa lista com o Godzilla, o rei dos monstros Bem, motivos... tem mais armas, tem bafurada atômica Como é que vocês... como é que o Kong vai vencer do Godzilla? Ele tem bafurada atômica É... ele é mais... ele é mais... ele tem mais... é... ele tem bafurada atômica e tem só muito... Ele tem mais... armas... podemos dizer assim Ele é mais inteligente que o Kong Tem mais... muito mais experiência Enfrentou o Monstro Zero Tudo bem que ele perdeu um bom... montou um bom trabalho com o Monstro Zero Um ótimo trabalho É o rei dos monstros E agora vamos continuar com o próximo da lista O último... Continuando com o nosso primeiro lugar aqui do Aram Motivos... preciso dizer Ele é maior que o Godzilla Tem três cabeças Pode segurar muito bem o Kong Voa Tem... tem rajada elétrica É muito mais veloz E... é... não tem como o Kong conseguir derrotar o King Dora O verdadeiro rei dos monstros É... beleza galera Deixem um like, se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Para não perder os... para não perder os vídeos novos Olha... eu... vou deixar claro aqui meus amigos Que essa é minha opinião É minha opinião Você pode deixar sua opinião aí Mas na minha opinião O... o... Esses... todos esses Kaijus Esses... monstros gigantes Vencem É... eles são mais rápidos Não... eles não são mais rápidos O Godzilla não é mais rápido Eles são mais fortes que o Kong Temos que admitir Tudo bem que você foi um boi do Kong E pode defender ele Não tem problema Eu não tô nem aí Mas... Na minha opinião Esses... esses Kaijus aqui Vencem do Kong Beleza? Muito obrigado Tchau, tchau 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 Tchau